Salve, salve investidores! Esse é o canal Investindo Com Pouco e hoje vamos falar da Taesa, que é uma gigante do setor de transmissão de energia elétrica aqui no Brasil. Bom, a Taesa recentemente divulgou o seu resultado do quarto trimestre de 2022 e isso gerou uma enorme confusão no mercado, pessoal. As ações da Taesa caíram muito, apareceram recomendações de venda, muitas dúvidas em relação à queda dos seus dividendos e até mesmo sobre os seus fundamentos. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, de uma forma bem simples, para que todos possam entender, principalmente os investidores iniciantes. Mas antes disso, eu peço aquela só colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, sempre para receber vídeos interessantes como esse. Bom, pessoal, a Taesa divulgou os seus resultados de duas formas e isso acabou gerando as primeiras dúvidas, né? A Taesa divulgou seus resultados no formato IFRS e no formato regulatório. O formato IFRS, pessoal, que é basicamente um padrão internacional de contabilidade, que é adotado para fins de dividendos, né? Acontece, pessoal, que nesse formato a Taesa registrou uma queda de quase 95% e isso deixou muita gente preocupada com a redução dos dividendos, né? Não é por menos. E isso já foi suficiente para várias casas de análise, analistas de mercado, recomendarem a venda da empresa, né? Mas espera lá que a gente precisa olhar o formato regulatório, pessoal, que é basicamente o resultado mais importante, principalmente quando se fala de empresas do setor de transmissão de energia elétrica, né? Esse formato, ele mede a geração de caixa operacional da empresa. Até mesmo a Taesa, né? Deixou bem claro que esses resultados regulatórios foram preparados com base na estrutura vigente do manual de contabilidade do setor elétrico, né? Emitido pela própria ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica aqui no Brasil, tá bom? Então, fica bem claro para mim que a gente precisa olhar para o formato regulatório, né? Que é o formato mais importante. Bom, pessoal, então quando a gente começa aqui a olhar os destaques, né? Dos resultados regulatórios da empresa, a gente vai ver que a empresa foi até bem. O resultado anual 2022 comparado a 2021, o lucro líquido regulatório da empresa foi muito bom, né? Mais 102,7%, muito interessante. Já quando a gente pega aqui do lado, né? E compara o quarto trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2021, também teve um lucro líquido muito interessante, né? Mais 266,7%. Foi um lucro líquido regulatório muito bom. Bom, passando aqui para baixo, pessoal, a própria empresa já deixa bem claro, né? Que o EBITDA regulatório é um importante indicador para o desempenho operacional e financeiro, né? Em virtude da aderência de geração de caixa operacional da companhia. Então, só para a gente ter uma noção de como os resultados regulatórios são realmente importantes. Bom, falando aqui de EBITDA, são os lucros da empresa antes da gente descontar os impostos, né? Amortização, depreciação. Então, quando a gente olha aqui, pessoal, a receita líquida, e já vê que foi muito interessante, né? De 2021 para 2022, a gente teve um aumento aí de 21,3% na sua receita líquida, né? Os custos e despesas da empresa também aumentaram na mesma proporção, né? 7,7%. Aqui a gente tem que ficar de olho como investidor, né? Os custos e as despesas aumentaram. Tem até uma justificativa, pessoal. A empresa realmente vem investindo muito, né? Nos seus novos projetos, nos leilões que a empresa vem ganhando, tá bom? O EBITDA da companhia foi muito interessante também. Quando a gente pega ali 2021 para 2022, a gente teve um EBITDA, né? De 24,2%. Aqui, pessoal, para muitos analistas, é o verdadeiro resultado da empresa. A margem EBITDA também foi muito interessante, né? Aumentou aí 2 pontos percentuais, né? Então, pessoal, a gente já começa a entender aqui que os resultados regulatórios da empresa foram muito bons, né? Bom, pessoal, e a gente pode ver aqui outras coisas bem interessantes, né? Como os empreendimentos recentes, né? Que a empresa já concluiu e já botou em operação. Já está trazendo mais receita para a companhia. Já na UBA, ela já foi entregue ali 100%. Então, já está gerando uma receita anual permitida para a companhia. Santana também já está entregue 100%, rendendo aí mais receita. Paraguaçu, 50%, mas já está em operação. Este, 49,98%. A Imores também já está 50% em operação. E Havaí também já está em 50% em operação. Então, isso aqui já são novas receitas para a companhia. Bom, outra coisa muito importante aqui é o desempenho operacional da empresa. O índice de disponibilidade das linhas de transmissão da Taesa. E olha só que interessante, né, pessoal? Mesmo com algumas reportagens que saíram aí recentemente de vandalismos nas torres de transmissão da Taesa, mesmo assim, a empresa conseguiu um índice de disponibilidade das suas linhas muito interessante, né? Ou seja, as suas linhas de transmissão quase não falham. Aí ela tem ali 99,95% de disponibilidade das suas linhas de transmissão. Então, significa aí 9 pontos percentuais, né? De 2021 para 2022. Isso é muito interessante. Já quando a gente passa aqui para o lado, pessoal, a gente já começa a ver o endividamento da empresa. Continua alto. 3,6% dívida líquida sobre EBITDA. É considerado alto, mas a gente já consegue ver uma amortização do quarto trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2022. A gente tem que entender que o negócio da Taesa, né, o negócio de transmissão de energia funciona bem alavancado, pessoal. Ela precisa investir nos seus novos projetos quando ela ganha os leilões de transmissão. Então, não tem para onde correr. Essas empresas realmente são bastante alavancadas, né? Mas são empresas ali que elas conseguem, né, pessoal, se desalavancar também com muita facilidade, assim que seus projetos começam a entrar em operação e trazer mais receitas para a companhia. E a gente tem que sempre lembrar também, pessoal, que a Taesa, ela vem passando por um momento delicado. As RAPs, né, da Taesa, categoria 2, principalmente as que tiveram leilões entre 1999 a novembro de 2006, elas têm um problema, né? Essas RAPs, agora, né, no período de 2022 para o período de 2023, elas vão ter uma redução pela metade, né? Porque elas estão chegando no 16º ano de operação. Isso está em contrato, tá bom? E aí, pessoal, com certeza a Taesa vai ter uma queda aí das suas receitas. Isso vem preocupando muitos investidores, já não é de hoje, né, que a gente vem batendo nessa tecla e que a Taesa realmente vai ter uma certa dificuldade aí para pagar dividendos, tá bom? Mas isso não significa dizer, pessoal, que a empresa perdeu seus fundamentos. A empresa simplesmente está passando por uns momentos de dificuldade, mas a empresa já conseguiu aí ganhar, né, vários leilões de transmissão. Além disso, esse ano de 2023 vai ser um ano muito importante para as empresas de transmissão, porque vamos ter mega leilões aí, baixa aí de 50 bilhões de reais, né? E com certeza a Taesa vai fazer de tudo aí para conseguir ganhar mais alguns lotes, mais investimentos a Taesa vai ter que fazer. E com isso, pessoal, não espere um dividendo muito grande da Taesa em 2023. E aí, pessoal, dentro dos resultados do quarto trimestre de 2022, a empresa, né, informou os seus acionistas que existe ainda um remanescente a ser pago do ano de 2022, né? E a empresa vai pagar cerca de 8 centavos por cada ação e units, né? Que são as ações ali da E11. Bom, pessoal, e quando a gente fala aqui de dividendos da Taesa para 2023, a gente também não pode esperar um dividend yield 17%. Mas se a gente olhar aqui, pessoal, a média de dividend yield da Taesa, a empresa sempre pagou bons dividendos, né? Uma média aí de 11,93%. Também acho que a empresa vai pagar um pouquinho abaixo disso. Quando a gente olha aqui a plataforma AGF+, né? Eles projetam um total de dividendos de R$3,37 de dividendos, né? Para a Taesa em 2023. Então, se a gente pegar esses R$3,37, né? E fazer uma proporção, pessoal, com os R$35,87 hoje, a gente vai ver que vai dar mais ou menos uns 9%, 10% de dividend yield. Que, na minha opinião, é um dividend yield ainda muito bom para 2023. Então, pessoal, a gente tem que entender algumas coisas, né? Primeiro, a Taesa não perdeu seus fundamentos. A Taesa teve bons resultados, sim, né? De forma regulatória. É difícil para a empresa ela conseguir ganhar os leilões, investir pesado nos seus projetos, pagar dividendos e ter bons lucros, né? Isso é muito complicado. Mas a Taesa sempre conseguiu administrar essas situações, pessoal. Então, eu vou continuar na minha estratégia de investimentos, né? Eu acredito muito nesse projeto da Taesa. Ela vai segurar um pouco os dividendos. Mas muita calma, pessoal. Siga firme na sua estratégia. A Taesa é uma boa empresa. Eu acredito aí que 9% a 10% de dividend yield são bons dividendos durante o ano. Lembrando que a empresa está investindo, está ganhando leilões. E se você usar a ótica, né, de longo prazo, isso aí vai se reverter em bons lucros no futuro. Bom, desejo a todos bons investimentos e fui! Bom, desejo a todos.